Você sabe como combater as alterações climáticas? Reduzindo a emissão de gases do efeito estufa. Esses gases absorvem parte da radiação do Sol, elevando a temperatura do planeta. O principal deles é o gás carbônico, que quando fica em excesso no ar, contribui para eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, furacões, chuvas intensas e inundações. O Brasil assumiu um compromisso mundial de neutralizar as emissões até 2050. O BNDES atua nessa transição para uma economia de baixo carbono, como um dos maiores investidores em energias renováveis do mundo, com apoio para a mobilidade urbana, florestas nativas, evitando a emissão de mais de 50 milhões de toneladas de CO2, equivalente a 19 anos sem carro na cidade de São Paulo. Apoiando o combate às alterações climáticas, o BNDES promove o desenvolvimento sustentável e transforma a vida de gerações de brasileiros. Apoiando o BNDES Apoiando o BNDES Apoiando o BNDES Apoiando o BNDES Apoiando o BNDES